Lúcia, a Lulu é bonitinha, mas não tem bunda. Trinta segundos. Entra com esse jogo, gente. Entra com esse jogo. 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 Eu posso mandar um beijo? Eu queria mandar um beijo pra minha sobrinha Lara. Lara, beijo pra você. Lara, beijo no pingo. Olha só, além de ser uma excelente dançarina e cantora, a Gretchen também é uma moça de família. Ela sabe que a vida é dura. Vamos aplaudir? Gretchen! A vida não é brincadeira, não é brincadeira, não. E aí, eu vou... E aí, eu vou...